Ela me deu, aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho do meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu A minha boca parqueirava suando já faz tempo O meu olhar já tava gama dando cem Eu sei que tem um milhão de cara te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, cena Chegou perto A já era Quando ela me tocou meu comparaio Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho do meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho do meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me deu Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho do meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me deu Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho do meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu É o Vitinho Ferrari E o Bruninho Eu rodo becos de viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa ciderela Ela é da zona sul Planinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você Joga rodo beijinho É o beijinho É o beijinho Juba, 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 juba Tão estrada Rodo becos de vielas Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa ciderela Ela é da zona sul Planinha de olho azul E o impasse é o pai dela Fala pro seu pai que eu moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um arreia pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o vídeo É o jeito É o jeito Tá de papá, tá de papá Tá de papá, tá de papá Não estou Só sei o que é o amar Não encontrei ninguém que tenha Beleza dela Mas Música 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 Você reconquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existe Será que amar é pecado? Será que tá tudo acaba? Não me deixei E... Você me conquistou, me fez o cujo amor Você me ensinou, acertou quem eu sou Você me conquistou, me fez o cujo amor Você me conquistou, me fez o cujo amor Você me conquistou, me fez o cujo amor Você me conquistou Música E aí, Kelvin Lopes do YouTube É nó, é nó, é nóis Bate É, ô filhinho Vem, vem 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 Div Vem 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 Estou ficando, entende tão mal. Quero te dar na tua mão e te dar o meu coração. Envolvei, não foi bem, apostaram a nossa relação. Quero te dar na tua mão e te dar o meu coração. E te dar o meu E o Bruninho E o Bruninho E o Bruninho E te dar o meu E o Bruninho A porção vai achar Pode ser uma voz, né? A porção vai achar Bate a uma estrada Puleu, Siguipinho Vem, vem, vem E o Bruninho E o Bruninho E o Bruninho E o Bruninho Tá boca linda Eu quero ver Do corpo moreno Me deixa sem O bruninho Eu vou brigar na tua mão E te dar o meu coração E nós vamos, não vou ver A porção vai achar Eu vou brigar na tua mão E te dar o meu Acesse www.youtube.com Que é o Belvin Lopes É o bicho É o Bruninho O bicho Bate tão estrada É sucesso Emano DJ Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar E aí galera Vocês gostaram do meu vídeo Fabrício Games Olha onde eu vim parar Mais uma vez